Com os governos Lula e Dilma, os pequenos municípios paulistas são valorizados como nunca. Rincão é um exemplo. Conseguiu uma coisa inédita, máquinas do PAC-2 para apoiar o agricultor, melhorando as estradas e o escoamento da produção. A saúde ganhou um reforço do programa Mais Médicos, ampliando ainda mais o atendimento da nossa população, que agora também recebe consultas em casa. Esse é o jeito de governar do PT, cuidando das pessoas. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado.